Morena bonita E fazer carinho não deixa eu sofrer Tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece famosa Vem cá, meu bem, morena luchosa Minha flor querida é tão amorosa Me passa carinho, ó minha querida Dentro dos seus braços não encontro saída Só você, morena, é toda a minha vida Esse seu cabelo é minha paixão Te faço pedir, não pode ele não Se você cortar é uma perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma beleza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando É a maior limpeza Minha flor é minha perdição Minha flor é uma beleza